Por que não levar arte e conhecimento até o menor município do país? A Bienal de Arte Urbana Mineira está de volta. Nesses últimos meses, já foram quatro Bão Sessions e duas oficinas do Bão Educa. Um dos objetivos do Bão é fazer um evento onde, por exemplo, a oficina. O menino que faz a oficina de grafite, depois ele vai pintar no muro. Quem faz a oficina do Snap, depois faz a cobertura do evento, para ser algo que as pessoas participem mesmo da construção. E isso começou a nascer naturalmente, desde dentro dos artistas até a comunidade, através do crowdfunding também. E as pessoas entravam na mensagem do Facebook, no inbox, e falavam eu sou grafiteiro e eu quero colaborar. Eu vi, achei legal a ideia. Depois chegavam os jornalistas e falavam, você já tem assessoria de imprensa? A gente precisa... E foi todo mundo vindo naturalmente. Eu fico muito feliz. Os alunos da Escola Estadual Amélia Passos participaram da oficina de estratégias para o aplicativo Snapchat. Eu já tinha um Snapchat faz uns três anos, acho que até mesmo, de ficar popular, porque eu tenho alguns amigos americanos e tal. E eu conheci o Snapchat a partir desses meus amigos americanos. E a partir dessa oficina, acrescentou um pouquinho, porque eu não tinha ideia de que eu poderia estar cobrindo algum evento, essa coisa do tipo. Já as crianças do Centro de Atendimento Integrado, CAIS, receberam a oficina de grafite. Eu acho que elas vão poder assimilar o que elas veem e usar a ideia da oficina para algo melhor. Que é isso que a gente está propondo aqui. Propondo uma mensagem positiva, de faça você mesmo, sem censurar o que eles vão desenhar, encarando só como arte. É a segunda vez que eu faço aula de grafite e eu estou gostando, porque é bom para distrair. Estou gostando da aula de grafite, porque a gente pode expressar a arte que tem dentro de nós. Ocupar as ruas com arte, seja com grafite, música ou skate. Isso já aconteceu na primeira edição do BAUM e na segunda não vai ser diferente. No final de semana, a população e convidados vão se unir aqui em Santa Cruz de Minas para celebrar a arte urbana mineira. Nos dias 6 e 7 vai ter uma programação bem extensa e logo de manhã você pode chegar e ter um workshop de skate ou de grafite de yoga também, que é yoga a primeira vez que a gente vai fazer. E depois na tarde tem pocket show, batalha de MCs no sábado e um desafio de pipa, que é algo muito local também. Só que nada a ver com cerol, não de cortar uma pipa, de tirar uma pipa do alto. É o seguinte, quem colocar a pipa mais longe ganha um brinde. Quem fizer a melhor manobra, quem tiver a colagem mais perfeita da pipa também ganha um brinde. Então, e no final para fechar, tem o pocket show com o Hyper e o Castilha, que também são grafiteiros. E aí E aí E aí E aí Tchau.